Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, mais informações a respeito de Eric Puga. Além disso, vamos trazer também informações sobre atacante que chegou sim a negociar com o Bahia. E vocês vão entender por que é tão difícil ele voltar para o futebol brasileiro. Para completar, tem situação na tabela e palavras interessantes de Sene. E se muito mais, em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação Tricolor. Um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje em mais um Platão do Bara. Mas antes disso, claro, aquela dica para você aproveitar e continuar a promoção da Centauro, gente. Está aqui cupom CENTAUROADIDAS15 para você garantir mais 15% de desconto em produtos da Adidas separados pela Centauro. E um deles está aí, esse sapatênis, na verdade, da Adidas. Branco, listado preto, tradicional. Vejam aí, vendido e entregue pela Centauro. Vejam também aqui o valor original para vocês terem uma ideia. Se você escolher aqui um número, numeração, vai ver aqui. É 349,99 com 38% de desconto. Mas somando com o cupom Adidas15, o valor final fica show de bola. Ainda pode dividir porque vai para 205,78. Ainda divide em duas parcelas de 102,89 sem juros. Para você não perder essa chance, clique no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. Adicione aqui Adidas15 o cupom, aperta OK e garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo a situação do Bahia. É interessante porque veja o momento do Bahia na Série A e veja a estabilidade da campanha do Bahia. A gente vai de volta ao G4. Das 16 rodadas do Brasileirão, o Bahia esteve 13 rodadas entre os seis primeiros. Desde a quarta rodada e a pior posição foi o quinto lugar. Incrível, hein, gente? E dez rodadas entre os quatro primeiros. Cinco vezes no segundo lugar. Então tá aí, gente. Nada mais claro do que isso. É um Bahia que entrega estabilidade, entrega desempenho. Quem achava que era chuva de verão, como se diz, esqueça. Tá aí a realidade. Mas, claro, tem todo um segundo turno pela frente. Tem esses últimos jogos aí do primeiro turno. Então o Bahia tem que manter sempre guarda alta em busca de manter e aumentar cada vez mais seu desempenho. Falar sobre isso e um recorte bacana do nosso parceiro Jorge Guimarães de Único que trouxe aqui. O Bahia tem uma sequência de sete jogos contra times da segunda página da classificação. Inclusive os quatro times do Z4. Quantos pontos o Bahia faz? Tá aqui, gente. Interessante, né? Vai ter Grêmio e Bahia. Depois Bahia e Vitória. Fluminense e Bahia. Bahia e Inter. Atlético-Guinense e Bahia. Bahia e Corinthians e Bahia e Cuiabá. Na verdade, aqui é o contrário, né? Começa aqui por Bahia e Cuiabá. Depois Bahia e Corinthians em casa. Aí a gente fecha o primeiro turno com Atlético-Guinense e Bahia. E aí vai. Bahia e Inter em casa. Bahia e Fluminense fora de casa. Depois Bavi na Fonte Nova. E depois o Bahia viaja para enfrentar a equipe do Grêmio. Interessante, claro. Cada jogo é um jogo. Esses times às vezes dão mais dificuldade até do que outros times. A depender do contexto. A depender da forma de jogar. Mas são partidas plenamente viáveis, convenhamos. Então, o que eu torço é que o Bahia faça uma pontuação para se manter ali no G4. E ele, inclusive, trouxe aqui. Meu palpite é de 15 pontos de 21. E é baseado no aproveitamento do time com o mandante. 100%, então 12 pontos. E como visitante, 33%. Então, 3 pontos. Tá interessante. Se for isso mesmo, vai ser extraordinário que ele esteja certo, Jorge Guimarães. Outra informação agora, gente, é sobre algo que eu não tinha trazido. Foi um trecho da coletiva de Sene que ele fala a respeito da saída de estupinha. Vamos trazer aqui porque a gente vai explicar a razão desse trecho. Está aqui. Não, não. Tem avaliação. É uma questão financeira. Eu adoro isso também. É um ótimo menino. Um cara que se entregou todos os dias. Eu sempre falei que não foi um pedido meu, uma decisão do clube. E ele foi utilizado em quase todos os jogos. Decidiu jogos para nós. Era um cara com um coração imenso. Por mim, ele era útil hoje para mim. Mas aí é uma questão de avaliação do grupo. O grupo já gastou bastante dinheiro. E é uma decisão que tem que ser feita, tomar decisão hoje. Ou você paga ou você abre mão para tentar. Então, assim, não é uma decisão. Não, não tem. Isso aí, gente. Bacana. Percebam ele lamentando. A série de estupinha. Por que isso é importante? Porque se ele lamenta, ele vai em busca de reposição. Isso está mais do que evidente. E é por isso que a gente está trazendo esse tipo de situação. E por falar em reposição, está justamente aqui a outra informação. Não quer dizer que seja reposição. Mas é um parâmetro para a gente ter a dimensão de como está o mercado da bola. E está aqui, gente. O jogador que o Bé chegou a negociar. Vocês se lembram disso. O Bahia tentou, sim, algumas vezes. Não saiu. Mas veja que o Grêmio teve interesse. E assim foi revelado o salário do atleta. E é por isso que foi em trave também para o Grêmio. Está aqui, ó. O Grêmio desistiu da contratação de Carlos Vinícius, que pertence ao Fulham. E estava emprestado ao Galatasaray por conta da alta pedida salarial do atacante. Vejam aqui, gente. Um milhão e meio de reais por mês. Está aí, gente. Interessante esse tipo de informação. Não havia essa informação na época que o Bahia negociou com ele. Agora tem um detalhe. Ele tem contrato até 30 de 6 de 2025 com o Fulham. Isso significa que se eles não conseguirem negociar nesta janela, eles correm o risco de perder o atleta de graça, assinando um pré-contrato a partir de 1 de janeiro de 2025. Então não vão poder pedir muito. Não quer dizer para mim que seja aquele jogador extraordinário. Não é, mas seria útil. Poderia ser útil, sim. Ainda que o perfil dele, de repente, não agrade tanto. Prefiro um perfil de mais movimentação. Mas é um perfil que se parece até com o de Estupiã. Então por isso que eu estou trazendo ele. Desde que ele abaixasse esse salário. Porque é um milhão e meio. É muito alto para a realidade. E aí, enfim, né? É uma possibilidade. Quem sabe, né? Com a saída de Estupiã, o Bahia pode voltar a pensar a respeito. Então ainda aqui, eu repito aqui, o Bahia, para mim, precisa procurar um jogador com mais versatilidade, com mais técnica, com mais refino, com mais capacidade ofensiva, enfim, né? Mas de todo modo, vejam aí, um milhão e meio de reais, para mim, é um valor muito alto. E dá para trazer jogador com mais qualidade com esse salário. Ainda que eu acredite que o Bahia não vai pagar esse salário. Para completar, para falar sobre isso, vamos trazer aqui, gente, informações a respeito de Eric Pulga. Primeiro eu vou trazer a informação de Núcio Luiz, que já circulou bastante. Mas de todo modo, para quem não viu, segue aqui essa informação que ele trouxe lá na jornada, lá na rádio. Está aqui. Um jogador veloz, tem o estilo de driblador também. É um jogador que está sendo monitorado há algum tempo. Lembro que no ano passado, na Série B, ele fez dois gols no Bahia na Arena Fonte Nova. Jogando pelo Modesto Ferroviário lá do Ceará. Então, claro que tem outras opções por esse valor. Mas é um jogador que tem sido observado. E pode ser uma contratação já para os próximos dias para o Bahia. Valeu, valeu, beleza. Então, no mercado tem alguém com esse valor? Ele falou sobre isso, falou a respeito de Eric Pulga. Tiveram algumas outras questões que ele trouxe também. Mas, essencialmente, é isso que também nosso parceiro Junial também trouxe. A respeito de Eric Pulga e Bahia, que pertence ao Ceará. Ceará, a gente já sabe, também já falamos sobre isso. Eu não gostaria de vender, mas pode ser necessário vender para repor o caixa, estar com transfer ban. E a questão mesmo pode ser de discussão acerca de valor. E aí vou trazer o segundo trecho, que não foi trazido. É a informação trazida por Dito Lopes, que nem é de trazer informação, não é de repercutir. O que dá mais credibilidade ainda do que ele trouxe. E vocês vão entender, porque ele vai trazer uma revelação ligada ao empresário do próprio atleta. Vamos trazer esse trecho aqui, bem interessante, para vocês verem. Está aqui, ó. Valeu, Marlos. Você colocaria o novo contratado sábado já no jogo ou não? Se precisar, sim. Por que não? Vamos testar logo dentro de casa para a torcida. Não de primeira, né, Marlos? Durante o jogo. Entrar no segundo tempo, então. Justamente. Fala, Dito. Você sabe de quem é o jogador, o Eric Pulga? Não. E Tombeira. É? Uma pessoa próxima a ele aqui está me dizendo que está mesmo. Praticamente fechado, falta poucos detalhes. Não, o Nilson está na notícia. Está em cima. O Nilson falou isso antes do jogo começar. Então, essa é uma contratação que o Bahia já vem tentando desde o ano passado. Não deu certo até agora. O Ceará fez jogo duro. Porque vai desfalcar o Ceará durante o resto do campeonato. A torcida lá vai ficar chateada se o time não subir ou não fizer uma boa campanha. E já demitiu o técnico, Mancini. Dito, e o lateral? Aí, gente. Interessante. É bom que vocês se lembrem que Pitombeira intermediou o Bahia com o Grupo City. Quem trouxe a informação foi o Márcio Martins, que é próximo a Pitombeira. Mas, pelo visto aí, deve ter sido uma outra pessoa. E Dito Lopes está trazendo informação muito importante. Ele está dizendo aqui, Márcio. Uma pessoa que é muito próxima à Pitombeira. Me disse aqui que está praticamente fechado. Eric Pogba e Bahia. Realmente, para mim, foi surpreendente. Confesso a vocês. Porque eu acho que tenderiam a estender um pouco mais. Cozinhar um pouco mais. Mas, a informação foi trazida diretamente de fonte que tem contato com o próprio empresário de Eric Pogba. Claro, o staff dele quer e ele quer. O entrave é do Ceará. Mas, pelo visto aí, com base nessa informação, o detalhe convergindo em relação a todas as informações que já foram trazidas, é que se tudo caminhar dessa forma e não houver qualquer reviravolta, é só um caixinho de tempo que Eric Pogba seja anunciado como jogador do Bahia. Afinal de contas, essa informação foi muito contundente, muito clara. Uma pessoa muito próxima ao empresário do próprio Eric Pogba, revelou que Pinto Beira disse que já está quase tudo certo. Só detalhes finais. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 70k e aproveitar a promoção na centava. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.